Pessoal, estamos encerrando mais um ano. 2018, um ano de muito trabalho e, por isso, um ano de conquistas e avanços para a nossa cidade. Depois do ano difícil que passamos em 2017, o ano de pôr a casa em ordem, reestabelecer as finanças do município e conseguir estabelecer uma nova cultura organizacional na nossa administração, 2018, foi o ano onde iniciamos a Feira Livre Municipal e criamos o Festival Gastronômico para apoiar os nossos empreendedores locais. Para sair do aluguel, adquirimos um prédio de 3 milhões de reais, onde diversas repartições públicas estão sendo instaladas. Criamos mais de 300 vagas em creches pelo programa Fila Única. Inauguramos a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, pública e gratuita, aqui em Porto Ferreira, com muita qualidade, já formando os ferreirenses. Também inauguramos o Centro Municipal de Formação Profissional Irpo Pironde, um local onde, através de parcerias valorosas, nós preparamos os trabalhadores para o mercado de trabalho. Teve a entrega da nova sede do CREAS, onde a população mais carente encontra a assistência social de portas abertas para atendê-los. A nova UBS do Jardim Bandeirantes, que homenageia o saudoso Adalberto Luiz Pironde, bolão, e agora atende lá também pelo programa UBS Noturna. Aliás, a quarta UBS Noturna de Porto Ferreira. Zeramos a fila de mamografia através do programa Mulheres de Peito do Governo do Estado de São Paulo e, com isso, já diminuímos 40% da fila de espera de todos os exames que a população de Porto Ferreira esperava desde quando assumimos a administração. Teve o programa Renovação da Frota, onde 22 veículos foram adquiridos. Só para a saúde, quatro veículos comuns, três vans, um ônibus para transportar os nossos pacientes que vão para Barretos e duas novas ambulâncias. Iniciamos o processo de modernização da mobilidade urbana em nossa cidade, com os temporizadores e a instalação de novos semáforos e também a instalação das faixas de pedestre elevadas. Inauguramos a Juscesp, Junta Comercial do Estado de São Paulo, que já iniciará os atendimentos em 2019 a contadores e empresários que precisam desburocratizar e agilizar o processo das suas empresas para gerar mais emprego e renda em nossa cidade. Entregamos o Centro do Turista José Vaz Vaz revitalizado para receber melhor os nossos visitantes e permitir que eles façam as suas compras de forma mais tranquila no nosso famoso circuito da cerâmica artística e da decoração. Depois de anos, conseguimos avançar na meta de esgoto tratado. Assumimos com 14% de esgoto sendo tratado na nossa cidade. E esse ano, com a ligação da rede de tratamento e com a inauguração da estação elevatória da Vila Sibila, chegamos na meta de 75% de esgoto tratado. Na Defesa Animal, além do Código de Proteção Animal que colocamos para funcionar, iniciamos os mutirões de castração, que só neste ano de 2018 também fez mais de 500 castrações de animais, principalmente da população que não tem condições de fazer nas clínicas veterinárias. Através do programa Cidade Limpa, conseguimos iniciar o maior programa de zeladoria de nossa cidade, a pintura e limpeza de guias e sarjetas, o serviço de sarjetão, o tapa-buracos, a varrição e também o recolhimento de galhos e entulhos, em sistema de mutirão nos bairros, dando uma nova cara para a nossa cidade. Entregamos a piscina aquecida e coberta ao professor Oswaldo Arantes, uma das diversas obras abandonadas que encontramos quando assumimos o município. E agora já temos quase 900 ferrerenses cadastrados para as aulas de natação e hidroginástica. Através do programa Asfalto Novo, fizemos o recapeamento e alargamento da Avenida Comendadora Sade Tayar, da Avenida Arcir Jareta Barcelos, de diversas ruas em diversos bairros da nossa cidade, e iniciamos também o trabalho de construção de calçadas em áreas públicas. E, por fim, criamos o programa Porto Iluminada, que vai, aos poucos, modernizar a iluminação da cidade, trocando a antiga iluminação pela iluminação de LED, como já foi feito na Avenida Doutor José Ferreira de Azambuja e na Avenida Rudolfo Street. E, assim, vamos provando que trabalho sério dá resultado. Todas essas conquistas nos animam a fazer, em 2019, muito mais pelo povo da nossa cidade. Em 2019, teremos o início da Zona Azul, democratizando as vagas na região comercial do centro da nossa cidade. Teremos as obras do SEFER, que vão permitir a instalação de novas empresas e, com isso, mais emprego e mais renda para a nossa população. Iniciaremos o programa Vida Nova, que vai fazer o acolhimento dos moradores de rua e dos usuários de álcool e drogas, permitindo que eles tenham atenção especializada nos setores de saúde, desenvolvimento social e também na questão da segurança pública. Começaremos as obras da creche da Vila Maria, que, com sua finalização, deverá acabar de uma vez por todas com a fila de espera por vagas em creche. Também teremos o Parque do Amanhã, na Zona Leste, um ponto de referência para a qualidade de vida do ferrerense. Pista de caminhada, playground, jardim sensorial, espelho d'água com cascata, iluminação toda em LED e através de energia solar, campo de futebol, com isso, um ponto de encontro do cidadão ferrerense. E, para encerrar as nossas previsões, já no início do ano realizaremos os estudos de localização da futura ponte do Santa Rosa. E, com os estudos, de uma vez por todas, iniciarmos as obras desse tão importante investimento para o desenvolvimento da nossa cidade. Com esse desejo de fazer mais e melhor por Porto Ferreira, eu quero desejar a você e a sua família um feliz ano novo. Mas, antes, quero agradecer a todos aqueles que colaboraram ao longo de 2018. A nossa equipe, aos servidores públicos municipais, às entidades, ao Poder Legislativo, todos aqueles que se preocuparam com Porto Ferreira. O meu muito obrigado. Que 2019 seja um ano repleto de alegrias, saúde, paz e, principalmente, muita união. Porque, somente juntos, nós podemos promover a nossa cidade. Somente juntos, nós podemos construir um futuro melhor para todos nós ferrerenses. Feliz ano novo!